Paz e Luz, meus amados, vamos fazer uma meditação acerca dos conceitos da salvação calvinista. Como costumamos fazer e dizer sempre que a nossa palestra é uma palestra que visa o debate teológico, não é nada pessoal, é apenas uma opinião arminiana, porque no evangelho, protestantismo, no evangélico, existem duas grandes escolas, a escola do calvinismo e a escola do arminianismo. E sempre esses dois grupos são opostos entre si por causa da crença dos conceitos. Isso é uma briga muito antiga, teológica, vamos dizer assim, que transpassou os milênios. Na verdade, o pai da doutrina da predestinação não foi calvino. O pai da doutrina da predestinação foi Martim Lutero. E, na verdade, o evangelho da prosperidade tão combatido pelas igrejas tradicionais hoje, nasceu com o advento do calvinismo. Já que Calvino permitia aos seus seguidores emprestar dinheiros, era uma visão mais capitalista, vamos dizer assim. Na verdade, a igreja católica não permitia que se emprestasse dinheiro a juros e o calvinismo permitia que os seus seguidores emprestassem dinheiro a juros altíssimos. Além disso, tanto Martim Lutero quanto Calvino, eles acreditavam que a riqueza era uma grande aceitação de Deus e que a pobreza era um sinal da rejeição de Deus. Mas o que nós vamos ver agora é a questão do conhecimento. Na verdade, o calvinismo acredita que as pessoas que já nasceram para ser condenadas, a doutrina da dupla predestinação, a doutrina calvinista, ela acredita que existe um grupo que já veio salvo e outro grupo que já veio condenado. E este grupo que já veio condenado seria o grupo de abestalhados celestiais, ou seja, eles não vão aprender, o Espírito Santo não vai conseguir, não vai, não é que não vai conseguir, porque não quer e não vai convencer essa pessoa. O evangélico, o protestante calvinista, ele acredita que só eles, calvinistas, são salvos. Só eles, protestantes, evangélicos, são salvos. As demais religiões são condenadas, como o catolicismo e outras religiões, todos irão para o inferno. E eles acreditam também que a pessoa já nasce salvo, já nasce condenado, para isso eles geraram várias opiniões, vários conceitos, entre eles o da regeneração, tanto são, tanto são, reação, filiação, coordenação. Mas uma das doutrinas mais interessantes do calvinismo é a questão deles acreditarem que Deus rejeitou uma parte das pessoas que Ele mesmo fez para o inferno e que essas pessoas, elas não vão compreender o Evangelho e não vão se converter. Para isso, eles utilizam de algumas partes do Evangelho e dizem, olha, está aqui, eles vão ouvir, mas não vão entender. Jesus falava para o parábola para que eles ouvissem, mas não entendessem. Aqueles homens não iam entender porque Deus não iria fazer eles compreenderem. Então, eles acreditam na manipulação do conhecimento de Deus. Aquelas pessoas que já nasceram pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré-destinadas, elas vão... Eita, é mesmo, rapaz, eu estou errado, vou me consertar, certo. E aquelas outras que nasceram pré-destinadas para o inferno, elas não vão entender. Você vai chegar para eles e dizer, olha, o plano de Deus, segundo o Calvino, regeneração, filiação, ordenação, não sei o que lá, são tal, tal, e o Espírito, não sei o que lá, você entendeu? Eu não entendi. Por que você não entendeu? Porque eu sou um abestalhado celestial. Ah, você é um abestalhado celestial. Certo, eu vou explicar de novo, olha. Ah, você tem que aceitar o plano da redenção, feito no rosto dos tempos, dos tempos, dos tempos, dos tempos. Deus planejou o homem cair, e depois fez um buraco para o homem cair dentro, depois salvou o homem, e tal, tal, tal. Todo homem é miserável, maligno, é safado, é cachorro, é tudo. Né? Porque o Calvino tem essa imagem do homem, que o homem não presta, que o homem é um caba, é uma criatura deprável, tal. E que a salvação é um ato puramente divino. Deus escolheu o homem, e a salvação é um ato divino. O homem não tem parte nesse ato. Deus é quem entra em cena, e Deus é quem salva quem ele quer. Então, você entendeu, Chiquinho? Eu não entendi, não. Por que você não entendeu, Chiquinho? Porque eu sou abestalhado celestial. Oh, Deus calvinista. Iluminamento de Chiquinho. Para que Chiquinho compreenda o evangelho, e se torne protestante, calvinista. Aí Deus calvinista diz, não. Esse cara aí, isso é um pinico celestial. Um pinico celestial. Foi feito o vaso de desonra. Então eu fiz ele para ser desonra mesmo. Ele não vai compreender você, não. Mas Deus, salva Chiquinho, por favor. É um cababó. Nunca matou, nunca roubou. Casou aos 40 anos virgem. E só tem uma cabocla velha com um filho, e cria duas jumentas e dois bois. Lá na Anão Sítio, lá perto da Paraíba. Não. Deus calvinista fala, não. Eu não vou salvar esse cara, porque eu não quero salvar. Eu poderia salvar, porque eu sou todo poderoso, e salvo quem quero. Mas não quero salvar. Eu prefiro salvar Sebastião. Mas, Senhor, Sebastião matou 19 mulheres, enforcada, estuprou essas mulheres, depois matou, jogou na mata. Não, mas eu quero que ele seja salvo. E tudo isso que aconteceu com esse cara, Sebastião, foi plano meu. Eu fiz com que isso acontecesse na vida dele, para o meu amor, para a minha glória se manifestar nele. Mas, Senhor, tem a misericórdia de Siverino. O bichinho ali, com as suas vaquinhas, seus bois, suas jumentas. Nunca fez mal a ninguém. Aí o Deus calvinista, eu não quero saber. Eu escolhi na eternidade, da eternidade, da eternidade, lá em longe, que fulano iria para o inferno, e que ciclano iria para o céu. Mas, Senhor, aquele cara, Sebastião, é safado. Ele matou, roubou, estupou, como eu disse o Senhor. E tem uma coisa. É prepotente, é nojento, é caba safado, Senhor. Mas, o meu espírito, diz o Deus calvinista, vai convencê-lo do seu pecado, e vai fazer com que ele se arrependa. Apoie, Senhor, converta Chiquinho, por favor. Não, Chiquinho, eu não quero. Eu rejeitei Chiquinho antes de Chiquinho existir. Antes dele nascer, eu já não gostava dele. Então, é um pinico feito para jogar fora. Fora, é, mais ou menos é esta forma dramatizada da crença sobre a salvação calvinista. Os calvinistas são chiques, né? Chiques, chiques, chiques. Então, são extremamente, a maioria deles, prepotentes. Eles acreditam que eles conhecem o plano de Deus, e quem não conhece é burro. Então, eu sou apenas um abestalhado celestial, que não estou compreendendo porque Deus escolheu, né, Sebastião, estuprador, matador, ladrão, bicho safado. E não escolheu o pobre de Chiquinho. Chiquinho nunca matou, nunca roubou. O bichinho não sabe nem o que é uma balada. Né? Se você sabe o que é uma balada, esse bolada não, bolada não. Balada. Ah, é um tiro, é uma bala perdida. Ele não sabe, mas Deus não quer saber desse Chiquinho. Esse Chiquinho é um pinico, é um abestalhado celestial. Ele vai continuar um otário, um abestalhado, ele não vai saber de nada. Ele não vai aceitar o Evangelho. Sabe por que ele não vai aceitar o Evangelho? Segundo o calvinismo, porque o Espírito de Deus não quer convencer Chiquinho. Mas o Espírito não quer. Pare com isso. Vai convencer Sebastião. Sebastião é o calvinismo. Mas Deus se agradou dele na eternidade, na eternidade, na eternidade, na eternidade, na eternidade, na eternidade. Mas se o ato da salvação é um ato puramente divino, Deus é quem escolhe, por que Deus não escolheu o coitadinho do Chiquinho? Por que Deus preferiu um caba safado? E além disso, não pode deixar de uma safadeza na vida dele? Para depois mostrar o seu poder, salvando ele desse poço de lama. Bem, o mundo é livre, né? Cada um pensa o que quer. E acha que isso é uma intelectualidade. É algo de alta intelectualidade. E que aquelas pessoas que não compreendem são os otários, os teólogos indo na minha tigela. Será que é desta forma mesmo? Eita, Jesus, se for... Então, no mundo existiria dois grupos. Um, de sábios celestiais convencidos, orientados e constantemente sendo ajudados pelo Espírito Santo de Deus. E o outro grupo, um grupo de abestalhados, pinicos, vasos de desonra, que nasceram para levar fumo, que nasceram para levar cacete nas costas, que nasceram para ir para o inferno. Estes são os abestalhados celestiais. Agora eu pergunto para você, para encerrar. Será que é desta forma mesmo? Será que é desse jeito mesmo? E responda.